Olá galera do meu coração, como vai vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Verônica do Cozinhando em Casa. No vídeo de hoje eu estou fazendo, tá? Um macarrão aos quatro queijos, gente. Eu espero que vocês gostem aí mesmo. Faça na casa de vocês, tá gente? E vamos lá fazer, gente. Eu já fiz um molho aqui, tá? Já fiz um molho, olha. O molho eu fiz só com... O molho é aos quatro queijos. Aí eu fiz só um queijo, tá gente? Que não tinha o resto dos queijos. Aí eu fiz com o queijo e o molho bechamel. O molho bechamel é com o leite. Eu fiz leite. É leite, trigo e manteiga. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de trigo. O queijo, tá? Fiz com creme de leite também. E fiz aquele molho branco, joguei a margarina, joguei o trigo, né? Fiz aquele cremezinho branco e depois fiz o creme, o creme branco, joguei o leite, né? Coloquei o leite e fui jogando e mexendo, tá? Com o fuê. Mexendo sem parar até ficar assim, viu, gente? Olha. Aí agora eu vou colocar... Agora eu vou colocar os meus temperinhos orégano e vou colocar os meus temperinhos, tá? Vou mostrar a vocês o temperinho, tá? O temperinho aí. Esse eu coloquei... Esse eu coloquei o açafrão. Açafrão eu coloquei, tá, gente? Maravilhoso o açafrão. Aí agora eu vou colocar a margarina de novo. Fazer aquele molhozinho. aquele molhozinho bem gostoso, saboroso. Bem rápido, tá? Espero que vocês gostem aí de ver. Olha aí como é que vai ficar. Olha que delícia que vai ficar, tá? Aquele molho, aquele açafrãozinho, ó. Bem amarelinho. A manteiga, o alho. E vou jogar o macarrão aqui dentro, tá? Vou pegar lá o molho de tomate. O molho de tomate, gente. Tá? Eu não tô vendo aqui agora. Não tô vendo de jeito maneiro, né? Mas deixa assim mesmo. Eu vou jogar no... O macarrão. Eu tô fazendo com a mão só. É bem ruim, né, gente? Fazer com a mão só. E olha. Aí eu vou, vou desligar e vou mexer. Vou mexer. Vou mexer rapidinho. Se a panela... Se a panela é pequena... A panela é pequena... Então fica bem complicado, né? Vou mexer com a mão só. Olha aí, gente. Hum, tá caindo. Hum, tá caindo. Hum... Devagarzinho eu vou mexendo, gente. Pra mostrar a vocês como que fica. Uma delícia. Olha. Um temperinho bom. É muito ruim mexer só com a mão só. Na outra panela que tá pegando fogo lá, eu tô fazendo... Cozinhando a empim pra fritar. A empim, gente. Tá, gente? Mas esse aí é por fora. Eu vou ensinar vocês a fazer panning aos quatro queijos. Outro você não tem, faz com um. Eu tô fazendo com dois aqui. É o queijo do Vale, queijo parmesão ralado. E o queijo mesmo. Esse queijo aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver o nome. Mozzarella. É o Mozzarella da Marro. Viu, gente? Uma maravilha. Vou pegar aqui de novo. Viu, gente? Agora eu vou fazer assim. Pra soltar. E vou pegar, vou desligar. Vou pegar uma... Alguma... Uma vasilha. Uma vasilhinha. Tá, gente? Vou colocar nessa aqui mesmo, porque não dá pra mim pegar o vidro lá. Não dá pra mim pegar o vidro e as panelas vão caindo tudo. Ai, eu vou colocando aqui. E aí... Vocês vão ver o espetáculo que fica. Ah, e se você... E se fica duro? O seu... O seu creme, você joga... Na quantidade... Só um pouquinho de água. Aí vai amolecer de novo, gente. Tá? Aí eu vou... Aí eu vou e faço assim. Tá vendo, gente? Uma... Um pé só, hein, gente? Meu Deus. Um pé só, eu... Uma maravilha. Aqui tá uma bagunça, gente. Já estão vendo, né? Como é que tá. Olha. Olha. Só assim já tá bem... Saboroso. Mas aí vai melhorar. Vai melhorar aí... Eu vou colocar... O... O restinho... De parmesão. Tá vendo, gente? Dois parmesões, tá, gente? E... Esse aqui eu acho que eu vou precisar de... Parar, gente. Pra poder... Vocês verem. Senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Não vou conseguir mostrar. Não vou conseguir de jeito e maneira... Mostrar pra vocês. E o negócio é... Deixar. Não posso deixar de jeito e maneira. Olha aí. Tá vendo, gente? Daqui a pouco eu volto. Olha aí, gente. Como é que ficou. Que delícia. Olha aí. Que delícia, gente. Espetáculo de macarrão. Olha. Que delícia. Lindo, né, gente? Lindo, né, gente? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E que vocês façam na casa de vocês. Tá? É um prazer tá fazendo coisas novas pra vocês. E esse foi o meu macarrão penne ao quatro queijos. Ao melhor, aos dois queijos. Tá, gente? E é isso. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. E até logo. Tchau.